E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Vai começar Desce jogo, desce jogo, desce jogo, desce jogo, desce jogando a xereca É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce, cresce, 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 caixota safada Desce, cresce, 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 cresce Toma, 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 Se jogar na xereca Kikaju 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 Toma Toma Fica na xereca Fica na xereta 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 Desce jogo, desce jogo, desce jogo, desce jogo, desce jogo, desce jogando a xereta É cura a noite toda e ela fica apaixonada Desce, 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 caixota safada Desce, 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 caixota safada Desce, 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 caixota safada Desce, 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 desce né Tchau, tchau, tchau.